Guia Salão Brasil, estamos hoje aqui na clínica Mais Que Pele, ao lado de uma das proprietárias, a Nayara. Eu gostaria que a Nayara explicasse para o Guia Salão Brasil como que funciona o espaço Mais Que Pele. O espaço Mais Que Pele foi idealizado como uma boutique de cosméticos, uma loja, e complementa a parte de estética, tanto facial quanto corporal. Então, aqui embaixo, no primeiro piso, nós temos a parte da loja que tem a linha Belcol, que é uma linha super conceituada no mundo da estética profissional, que agora está indo para esse cuidado diário da mulher em casa, do homem também. Perfumes importados, a gente também trabalha com marcas super conceituadas, como Givenchy, Dior, Lancome, Dote Cabana, enfim, tudo aí que vai deixar a gente bem cheiroso para usar aí todo dia. Nós também trabalhamos com artesanais, que são presentes, quem quiser vir, está com pressa, não tem muita ideia do que dá para a pessoa, temos também artesanais, são bonitinhos, super lindos. Aqui também, na parte de baixo, nós temos um outro ambiente, que é a parte de maquiagem. Trabalhamos com a marca Ardeco, uma marca alemã super conceituada, de longa duração, para a mulherada aí que quer ficar linda o dia inteiro, tanto para trabalhar quanto para ir para a festa à noite. No espaço superior, nós temos duas salas, uma facial e a outra corporal. No facial, nós trabalhamos com limpeza de pele, designer de sobrancelha, peeling, tratamento de manchas, tudo para tratar a patologia das peles, todos os tipos de pele. Além disso, no corporal, que é tão importante quanto, nós temos drenagem linfática para desinchaço, modeladora para levantar o bumbum, trabalha com os glúteos, com redução de medidas, com o abdômen também para redução de medidas, gordura localizada, celulite. Aí, toda a preocupação é para ficar mais bonita, verão, inverno, o ano inteiro. Também tem a parte mais de relaxamento, como banho de lua, para descolorir os pelos, com esfoliação, massagem, só massagem relaxante. Então, tem uma gama boa de serviços para atender o consumidor. Dayara, quais são os horários de funcionamento aqui da Mais Que Pede? O horário de funcionamento da loja como um todo é de segunda a sábado, das 9h e meia às 7h. A parte de estética é de terça a sábado, também das 9h e meia às 7h. Vocês estão aqui no bairro da Vila Leopoldina, qual o endereço físico de vocês? Numa das ruas mais badaladas aqui da região, é a rua Carlos Weber, 758. O nosso telefone é 2738 4080. Nós também temos o site, para quem quiser visitar, que é o www.maisquepele.com.br Guia Salão Brasil, direto da Mais Que Pede, aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo.